que é o que muitas pessoas, alunas, me perguntam sobre. Leiciane, eu fiz a progressiva ácida no cabelo da minha cliente, eu já retirei 100% ali o produto no lavatório antes de escovar e pranchar, eu preciso mesmo lavar de novo esse cabelo? Tem necessidade? Sim, tem necessidade. Diferente da progressiva conformol, que a cliente pode ficar com o produto, ir pra casa e tudo mais, a progressiva ácida é diferente. Por ela ter um pH extremamente baixo, muito abaixo do pH normal do cabelo, eu preciso estabilizar o pH desse cabelo. Eu passei, e se você pensar na lógica, eu depositei muita fonte de calor, eu pranchei ali uma hora esse cabelo, mexinha por mexinha. A prancha, ela resseca o cabelo, tira toda a água do fio. A progressiva, ela já vai deixar aquele cabelo com o pH ali, ó, lá embaixo. Então, acabei de pranchar esse cabelo, leva a cliente ao teu lavatório, já esfriou? Leva a cliente ao teu lavatório, faz uma higienização pra remover o restinho ali do produto, o cheiro e tudo mais. Então, check out these. A costa.